Leonardo é dono de um posto de combustíveis na AGO 020. Ele abastece diariamente, mas quando chegou ao Centro de Distribuição de Combustíveis da Petrobras, no Jardim Novo Mundo, encontrou esse caminhão impedindo a entrada. Ele diz que não foi informado sobre a manifestação e conta que fica sem saber qual lado apoiar. O protesto é interessante caso consiga. A outra vez foram cinco dias fechados e não teve resultado. Eu acho que deveria se estudar uma outra forma de fazer o protesto, de se conseguir atingir o objetivo, do que prejudicando realmente o comércio de uma forma geral. Valdemir trabalha há oito anos como caminhoneiro. Ele veio abastecer e também não conseguiu. Mesmo assim, apoia o movimento. O combustível sobe, mas o frete está lá embaixo, então é difícil. E eu aposto, eu estou do lado deles, desse pessoal aí, que não tem condição mesmo, não. A paralisação é nacional. Foi uma determinação da Abicam, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que quer a redução da carga tributária sobre o óleo diesel. Os manifestantes pedem o fim da alíquota do PIS, PASEP, CONFINS e a isenção da CID, contribuição de intervenção econômica. Segundo os caminhoneiros, os impostos representam a metade do valor do diesel na refinaria. Virmondias é caminhoneiro há 40 anos e está desiludido com a profissão. Ele diz que a situação nunca foi tão ruim como agora. As coisas andam muito difíceis. O valor do diesel pesa no seu orçamento? A pesa, pesa muito. Porque muitas vezes a gente faz, porque tem frete que a gente faz para não ficar parado mesmo, mas não compensa, não dá lucro de jeito nenhum. Depois de uma negociação entre a polícia militar e os manifestantes, ficou decidido que 100 caminhões vão poder entrar, abastecer e sair do centro de distribuição. Depois disso, volta mais uma vez a paralisação. Nós vamos continuar o nosso protesto de outra maneira, não fechando o portão. Nós podemos continuar o nosso protesto pacificamente. Foi o acordo com a nossa Secretaria de Segurança Pública. Um caminhoneiro chegou depois que já tinha alcançado a cota. Ele quis entrar, mas foi impedido. Houve início de confusão. Vamos jogar o caminhar em cima dos outros, rapaz? Para que é isso, rapaz? Você tem que unir a gente, rapaz. Você tem que unir a gente, rapaz. A paralisação ganhou reforço dos motoristas de aplicativos. Os caminhoneiros que iniciaram essa manifestação agora, como eles nos apoiaram na manifestação passada, estamos aqui dando total apoio para eles. E também porque nós não aceitamos esse aumento abusivo do combustível em Goiânia. Os caminhoneiros estão dispostos a passar semanas paralisados, caso não sejam ouvidos. Pois, segundo esse representante do Sindicato dos Caminhoneiros, a situação deles é insustentável. Muitos estão comprometidos com dívida, não no Serasa. Muitos já estão com o caminhão parado para vender. Outros não têm condições nem de arrumar pneu. Então, a situação hoje está muito difícil para o caminhoneiro autônomo. Então, a situação hoje está muito difícil para o caminhoneiro autônomo.